Olá, boa noite! São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição as imagens impressionantes do Vale do Aço. Uma ciclista foi atropelada e a pessoa responsável não prestou assistência e nem mesmo aguardou o desenrolar da ocorrência. O casal do Vale do Rio Doce é preso por tráfico de drogas e a PM encontra as substâncias escondidas em uma mochila de criança. Um homem foi chamado para almoçar na casa de um amigo e durante o uso de bebida alcoólica eles discutiram. O final trágico dessa história você acompanha agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook, facebook.com.br tvleste. MG Record